E meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeo pra vocês, aqui, mano, na Rafaela da Rode, é o seguinte, rapaziada, hoje, rapaziada, eu vou comprar todos os preparativos do pedido de namoro da Nas, tá ligado? Mano, já estou chegando aqui na Pestela, mano, a última que eu vou comprar tudo, tá ligado? Mano, vai ser muito da hora, muito louco, porque, de verdade, eu vou comprar tudo aqui, e hoje é sábado, rapaziada, e amanhã já vai ser o dia dos namorados, que vai ser o pedido de namoro. Mano, olha só onde que eu cheguei, mano. Chama, filho. Mano, vim aqui na Pestela, aqui em Londrina, mano, tem de tudo aqui, mano, tudo. Bom, rapaziada, vamos lá, mano. Você tá doido, eu tô ansioso demais. Eu falei pro Coronado vir pra cá também, ele tá vindo direto da casa dele, pra me ajudar a organizar. Eu contei pra minha mãe também, que eu quero fazer o pedido de namoro, então, mano, minha mãe sempre me ajuda, então, eu acho que ela entende mais como fazer uma decoração melhor que eu. Então, pedi a ajuda dela também, ela tá vindo pra cá. E vamos escolher tudo as coisas, balão de coração, com gás hélio. Mano, aquelas bexigas de coração, mano, eu quero tudo, tudo. Mano, chegamos aqui. Você tá doido, velho, tô muito ansioso. E, rapaziada, olha só isso aqui, mano. Já tá quase tudo finalizado. E, mano, chegou o Coronado, chegou a minha mãe. Nossa, mano, olha aí. Se vocês não tivessem aqui, eu teria feito tudo sozinho. Ah, mano. Adivinha aqui pra quem, então? Mano, juro. A gente ficou dando opinião, conversando do jeito que ia fazer, e foi pegando, foi fazendo. E, mano, já tá quase tudo finalizado. Olha só como que tá ficando a decoração, rapaziada. Isso aqui é tudo de última hora, hein? Não foi nada que eu queria fazer, assim. Mas, mano, ficou muito bom, velho. Planejar, então? Não, se fosse planejar. Eu ia fazer na casa inteira. Rapaziada do céu. Olha os balãozinhos de mesa que eu fiz. Mano, peguei três balãozinhos de mesa. Muito bonito. Vai ficar bem legal na decoração. Eu fiz esse balão escrito sim, porque, mano, olha só o que eu fiz. Mano, eu coloquei um balãozão grandão de gás elio escrito Nath, quer namorar comigo. Aí vai ter um balãozão desse escrito sim, e o outro escrito... Claro. Claro, porque você vai deixar a opção pra falar não pra mim? Então, vai gastar uma nota se gás elio aqui é caro, filho. Não vai falar não, não, filho. Tá louco? Mano, olha só. E por que eu coloquei balão roxo, rapaziada, junto com os vermelhos? Porque o balão roxo é a cor preferida da Nath, tá ligado? Então, não fazia sentido eu ficar colocando só vermelho de apaixonado... Apaixonado. E não colocar o roxo, mano, que é a cor preferida dela. Então, eu falo, mano, vou mesclar o balão vermelho com os roxos e eu acho que vai ficar bonito. Olha como ficou. Mano, isso aqui, na hora que estiver montado em casa, rapaziada, vai fazer toda a diferença. E também, a gente comprou pétalas, né? E vela. Tem a favela, tem as bexiguinhas, tem bastante coisas ainda pra gente trabalhar. É mesmo. É, aí depois vocês fazem e eu vou lançar uma surpresa. Ah, que legal. Rapaziada, já tá quase finalizando, mano. Todos os preparativos, então, pra fazer o pedido de namoro pra Nath. E, mano, só falta colar esse balão aqui. Eu vou mostrar pra vocês. E, de verdade mesmo, tô muito ansioso. Muito. E amanhã já... E a Nath fica me ligando, perguntando o que eu tô fazendo. E a gente ia sair hoje. Desculpa. É. Eu falei que eu ia sair pra gravar. Eu tô saindo pra gravar, não tô mentindo, né? É, mas ela falou o quê? Aí, rapaziada, terminou de ficar tudo pronto agora. Esse balão escrito sim e esse escrito claro, mano. Tipo, mano, não tem opção, tá ligado? Ó, ficou tudo prontinho. É só fazer um assim ou desse jeito que daí ela não tem opção? Hã? É só fazer assim que daí ela não tem opção. Ela não vai ter opção. É igual na escola, gente. Se você faz o bilhetinho pra namorada assim, ó. Quer namorar comigo sim ou não? Mano, ela vai falar não, tá ligado? Até porque ela não vai querer namorar agora. Agora, se você fazer sim ou claro... Já era. Já era, fi. Ela não tem opção, tá ligado? Ela vai ter que namorar com você, então... Nossa, faz doideza pra mim que eu vou pedir um salão e um aumento pro Léo. Um aumento sim ou claro? Ever viu? Ever viu. Então tá bom, então. Não gostei da parte mais. Mano, ficou isso. Mulheres, muito obrigado de verdade por ter me ajudado. Foi de última hora. Quero fazer o agradecimento a todo mundo. Nossa, vocês dominaram, vocês se esforçaram pra caramba. Eu tô aqui depois do horário. Vocês tão fazendo hora essa aqui comigo, mas mano, muito obrigado de coração mesmo. Vocês tão salvando a minha vida hoje que amanhã a gente vai fazer uma... Uma grande festa, um grande... Mentira, você tá acabando com a vida dele. Não, agora... Não chora agora. Acabou, acabou hoje. Não chora agora, deixa pra chorar amanhã. Não, amanhã vai ser legal, hein? Obrigado, gente. De verdade mesmo. Ó, eu comprei isso aqui também pra na hora que ela falar sim ou claro, né? É estourar essas coisas. E eu comprei... Essas bexigas são minhas? Não. Ah não, é essa aqui. Aqui, rapaziada, eu comprei essas bexigas de coração também pra na hora de fazer o enfeite lá. Comprei essas velas também que tá escrito... I love you. Mano, que chique. É, pra colocar nas escadas. Aí, como tem cinco metros de escada lá em casa, eu comprei essa aqui. Se faltar, vai ter essa daqui. De moranguinho. Ih, deixa eu ver o que tem mais aqui pra vocês verem. Ah, eu comprei umas cortinas de coração. Ela é grande, de um metro, e ela tem dois de altura, tá ligado? Então eu vou colocar lá naquela porta. Vamos dar uma cortina, uma porta de cortina. É uma porta de cortina. Vou colocar naquela porta preta, sabe? Onde que dá a escada pra cozinha ali. É, pra sala. Eu comprei três. Eu comprei um desse aqui, ó. Bem grandão, ó. De te amo. Bem grandão. Então, aí vem com tudo aqui dentro, bonitinho. E o que mais? Eu comprei pétalas pra espalhar pelas escadas. Mano, vem 130 pétalas aqui dentro. Eu comprei umas dez. Deve ter umas mil e poucas pétalas. É interessante, sim. Mano do céu. E aqui, ó. Balão roxo. Também que eu vou intercalar com... Vermelho. Com o balão vermelho que eu comprei. Vai ficar bem bonito, mano. Então, comprei todos os preparativos agora. Vamos pro que interessa? O pagamento. Vamos ver quanto vai ficar essa brincadeira toda. Quanto você chuta? Ah, não sei. Será que vai passar de mil reais? Eu acho que vai dar uns 800 e pouco. Já perdi um? Eu acho, sei lá. Eu não sei. Eu não sei. Vamos ver. Eu tô com medo só de estar esquecendo alguma coisa, tá ligado? Tipo isso aqui, ó. Você quer ver se tá ligado? Tanto coisa que você tá levando, esquecendo do quê, cara? É só o pedido. Tá bom, né, moço? Tá bom, galera, gente. Vai, gente. Ah, então tá bom. Tanto coisa. Até eu tô querendo namorar com você, minha Deus. Mano, vamos ver quanto que vai dar. Vamos somar tudo isso aqui. E vamos fazer... Mano, elas já estão fazendo. Eu tava pensando, como que a gente vai fazer pra levar tudo isso? Embaladinho. Embalando a surpresa. Aí a gente vai guardar tudo lá em casa, pra amanhã a gente poder montar. Então, mano, vamos guardar, vamos pagar e vamos lá pra casa pra guardar tudo isso, que amanhã, mano, é o grande evento. É o pedido de namoro. Ai, meu Deus. E esse é o grande valor? E esse é o grande valor, R$1.084,97. Eu falei que ia ficar R$1.000,00. Ah, você deu descontinho, né? Ah, eu sei. Eu ficava... Se você falasse só, quer namorar comigo, ia sair de grátis. Ah! Juro. E a sala, você não ia pagar R$1.000,00? Não. Ah, mas você é um cara romântico, né, cara? Eu tô namorando você, eu tô namorando a Nath. Ah, tá. Gente, tá tudo preparado aqui, então. Mano, olha aqui, tudo embaladinho, tudo certinho. Olha lá, rapaziada, já estamos indo embora, mano, tudo embaladinho. Ai, meu Deus, deu tudo certo. Eu acho que aí não vai caber muita coisa, não. Não, coloca no coronado, ele vai lá tudo pra casa. Ah, pode, pode. Aí, rapaziada. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Deixa eu guardar esse aqui também. Ah lá. Aí, tudo preparando para o grande evento. Tá guardando. Deu certo? Tem que fechar e já fechar a porta, ligado? Aí, vai, vai. Agora eu vou fugir com seus presentes e vou pedir minha croste na mão. Ah, pronto. Tchau, gente. Muito obrigado, valeu. Gente, de verdade mesmo. Olha. Ficaram até depois do horário e tudo mais. Obrigadão por ter salvado eu. Vai ser muito legal amanhã. Graças a vocês também. Obrigado, gente. Vamos? Vamos. Que vai graças a vocês também. Amanhã eu vou namorar. Mano, vamos nessa, rapaziada. Vamos em casa. Vamos guardar coronado, não forte, tá? Mãe, pra casa. Vamos todo mundo pra casa agora. Rapaziada, vamos partir pra casa. Param de querer roubar minhas coisas. Ai, mano, tô muito ansioso pra amanhã, rapaziada. Oi. Eu não paguei. Nossa, eu não paguei mesmo. Ai, meu Deus. Ai, tá bagulando. Vou pagar. Piada, eu não paguei. Eu não paguei. Ah, mano, que isso. Eu valei, meu Deus. Você tá tão empolgada. Eu não paguei. Eu tenho que pagar, né? Rapaziada, eu acabei de pagar lá, mano. Esqueci de pagar. Meu Deus, mano. Que vergonha. Mano, seguinte. Tamo indo lá pra casa agora. Levar essas coisas tudo. Mano, tô muito, juro. Muito ansioso pra amanhã. Você tá doido, velho. Tô com frio na barriga. Mano, eu tô com medo de guardar essas coisas. E, tipo assim, alguém contar, tá ligado? Alguém ver. Alguém, tipo, não saber o que tá acontecendo. E, tipo, sei lá. Falar. Eu não quero que ninguém saiba, tá ligado? Eu quero fazer uma surpresa. Mas, mano, eu acho que vai dar tudo certo. Vou partir pra casa. Ah, pega. Ah, rapaziada, chegamos. Mano do céu, meu parceiro. Mano, tô ansioso, velho. Juro. Vou guardar tudo isso aqui agora. Esperar minha mãe chegar também. Porque eu e o Coronado veio no... Veio no gás. Aí, ó. Chegamos, chegamos. Chegamos. Ah, mano. Onde a gente vai colocar? Acho que na salinha da edição é melhor, né? Cadê a edição? Ah, mano. Vai ser da hora demais, velho. Você tá doido. Bora, bora, bora. Ah, não sei, hein. Não. Vai ter que dar a volta. Segura aí que eu vou lá. Rapaziada, a gente veio aqui na lavanderia. Vai colocar todas as coisas aqui, ó. Deixar escondido. Tem coisa lá no carro da minha mãe. Vai ter que colocar lá. Mas, mano. Aqui, ó. Isso aqui, mano. Não dá nem pra saber que é um presente isso aqui, né? Não conta pra ninguém, Sky, que tá aqui. É, Sky, ó. Só você viu, hein? Se você contar pra alguém... Se você contar pra alguém, né? Vai quebrar esse focinho seu. Ó como ela vem. Cheio de coisa. Cheio de presente. Olha pra nós aí. Grossa. Olha o tanto de coisa que ainda tem. Mãe, a gente colocou na lavanderia. É. Tem muita coisa, né? Fecha aí. Ó, aonde que a gente foi lá. Rapaziada, amanhã vai ser um grande dia. Aqui, rapaziada. Onde tá ficando? Aí, sabe o que a gente faz? A gente fecha essa porta. Aí, coloca aí. Olha o tanto que tem ali. Bastante, né? Bom, vem três carros, né? É, então. Deu certo, né? Deu certo. Não esqueceu nada no carro de ninguém? No meu não ficou. Você ficou, seu rato? São mais luzinhos. Mano, então... Gente, eu vou deixando esse vídeo por aqui. Esse aqui foi os preparativos, mano, pro pedido de namoro da Nath. Amanhã ainda tenho que correr atrás só de um buquê de flor e pétalas. Quero comprar aquelas pétalas de flor de verdade, tá ligado? Amanhã, então, só vai faltar as pétalas e o buquêzão, mãe. Quero um buquêzão bem grandão. Onde que eu compro? Do Cultura. Do Cultura, né? Ah, tá bom. Obrigado. Só quero dar pizzaria. Não, eu pensei... Nossa, pizzaria é gostoso, hein? Gente, então é isso, mano. Até amanhã, até o pedido de namoro, e eu vou providenciar o buquê. O buquê compra meio que na hora, né? Senão vai murchar. A gente deixa encomendado e amanhã eu só faço e busca. É, melhor. Se não conseguir comprar hoje, até amanhã eu ia murchar. Murchando. Gente, então é isso. Mano, valeu. Tamo junto. Amanhã você tá ligado, né? Amanhã você é um novo homem. Amanhã você é um menos um soldado. Mas, Vi, tipo assim, já que é só amanhã hoje, dá pra não acabar com o mundo ainda. Não, hoje ainda dá ainda. Então dá um plano, então. Mano, então é isso, gente. Amanhã tem um grande pedido de namoro. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Preparando tudo, comprando tudo, pra você já imaginar do jeito que vai ficar aqui em casa amanhã. E é isso. Se você gostou, deixa o like. Valeu, falou e fui.